Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio dos ovos na luba. Eu vou ter que colocar esses quatro ovos dentro dessa luba e antes que eu coloque, você tem que deixar o like. Vamos lá? Três, dois, dois, um, valendo! Um, dois, três, quatro. Parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu colocasse os ovos na luba, comenta like da luva de ovos. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor do terceiro corante que eu coloquei na máquina de cupcake nesse vídeo. Vamos ver quem descobre? Bora lá! Galera, velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo com a nossa máquina de cupcakes. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios que eu gravo com a minha família. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, que eu posto várias coisas. Galera, me sigam lá. Meu outro canal de jogos é Joga Velhote, para quem gosta de jogos, tanto de celular quanto de computador, se inscrevam lá. E meu TikTok, Velhote Oficial. E hoje, pessoal, eu estou aqui com todas as cores de corante que eu encontrei no mercado. E nós iremos colocar todos esses, ó, um corante em cada bolinho, em cada cupcake na massa. E a gente vai ver como que vai ficar os cupcakes com todas as cores de corante. Então, como cabem sete ali, sete, eu vou separar primeiro sete cores de corante, vou colocar um em cada, depois as outras sete. Então, bora começar agora para a gente ver como que vai ficar os nossos cupcakes. Vamos lá, pessoal. As massas já estão em cada potinho separado e a gente vai começar escolhendo, eu escolhi primeiro sete corantes para fazer os bolinhos. Vamos começar por esse aqui. Vamos ver aqui, galera. A gente vai colorindo e colocando logo lá na forma para ver. Vamos lá. Isso aqui vai ficar com uma cor forte, hein? Olha aí. Lembrando que isso aqui é corante comestível, viu? Então, vamos lá. Opa, aqui tem que misturar direito, né? Aqui, dá para ver aí. Eu vou colocar assim na metade da forma, porque como tem fermento, ele cresce. Será que está bom assim? Acho que bota mais. Está bom. Aí. Ok. Agora vamos com o azul. Vamos ver como que vai ficar, galera. Estou ansioso para ver como vai ficar esses cupcakes aí. Aqui. Não sei que foi o suficiente. Está bom? Está bom, Gabriel. Vou colocar aqui o azul aqui, galera. Aqui. Agora, vou tirar esse aqui. Vamos com o verde. Opa. Acontece, né, galera? Sempre eu me sujo quando vou fazer alguma coisa aqui. Acho que essa quantidade está boa. Ó. Toda a quantidade. Isso aqui. Deixa eu ver se tem mais. Tá bom. Próximo. Laranja. Vou colocar nesse aqui. Certo. Misturar. Esse aqui no meio. Espero que dê certo isso aí, galera. Está bonito, mas a gente não sabe se vai dar certo. Mas tem tudo para dar certo, né? Amarelo. Amarelo. Faltam só três cores. Amarelo. Aqui. Mistura. É, o amarelo assim, galera, quase... Parece que está da cor da massa mesmo, mas está um pouco mais forte, né? Aqui. Aqui. Agora, o preto. Vamos lá. Opa. Mistura. Coloca aqui. E o último agora, o... Qual é essa cor? Marfim. Marfim, a gente pegou umas cores diferentes. Esse marfim é da cor de, sei lá, amarelo? Não sei qual é o marfim. Vamos descobrir agora. É. Um amarelo, se bem que nem. Parece que ainda está da cor da massa, né? Então, o marfim é o último. Opa, quase saiu ali. Acho que está bom, hein? Beleza. Agora, vamos ver como que vai ficar os nossos bolinhos com os coraxes. Vamos lá. Agora, iremos tirar os bolinhos. Vamos ver como é que ficou, galera. Tantararã. Olha. Aí, já deu para perceber como ficaram os bolinhos. Bora lá. Vou tirar esse aqui. Esse aqui é o azul, né? Opa, está com água aqui. Vamos lá. Vou tacar uma nessa hora. Para a gente tirar os bolinhos. Ó. Deixa eu ver aqui do canto. Ó. Puxa assim. E... Primeiro bolinho para tirarmos o azul. Vamos ver agora o verde. Tirar aqui o verde, galera. Será que esse bolinho está bom? Deve estar bom, né? A massa é boa, só está. Os corantes que a gente colocou. Ficou meio estranho, né? Mas... Vamos lá. Esse aí ficou bonito, né? Ficou bem forte. Ficou bem forte. Puxa aqui. E... Ok. Rosa. Aqui era o... Laranja? Acho que é. Laranja. Esse aqui é o amarelo. É. O marfim e o preto, né? Tirar aqui o laranja. O laranja está bonito, hein? Acho que não é possível o laranja quando cortar. Opa. Quebrei sem querer. Amarelo. Puxa aqui. Tenta calma nessa hora. E... Ok. Preto. Tirar aqui. Ok. E o marfim. Opa. O marfim está quebrado. O marfim quebrou, galera. O marfim foi o único que quebrou. Mas... Vamos agora experimentar os bolinhos. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Agora vamos experimentar. Escolher aí uma cor do bolinho. Querer o azul. Querer o... O verde. Vamos experimentar. Hum. Ó. Tá bom? Hum. Deixa eu experimentar outro aqui. Esse aqui. O laranja. Vê. Ficou muito bom? Rosa. Agora vamos para as outras cores. Vamos lá, pessoal. Agora colocar o resto dos corantes. Vamos começar com vermelho. Eu vou fazer assim. Primeiro eu vou colorir as massas e depois eu coloco na forma, ok? É até melhor. Vermelho. Vendo aqui. Olha aí. Nossa massa vermelha. Beleza. Agora. Lilás. Deixa eu colocar o corante aqui. Acho que tá bom. Não colocar muito também. Pra não ficar também muito forte. Ó. Beleza. Agora. Azul turquesa. Colocar lá. Certo. Verde limão. Verde limão. Coloca aqui o verde limão. Esse aqui pode colocar porque ele é bem clarinho. Então pode colocar bastante. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ficou parecendo uma amarela agora. Verde limão. Vinho bordô. Aqui. Aqui. Coloca aí. Tá tipo em rosa agora. Ó. Vinho bordô. Ficou tipo em rosa. Aqui. Azul jeans. Azul jeans. Azul jeans. Coloquei. Que é cor de jeans, né? Calça jeans. Ó. E o último é verde mar. Verde mar. Aqui. Se bem que ficou parecendo com azul turquesa, né, galera? Azul turquesa e verde mar. Bem parecidos. Eu vou colocar aqui na forma e já volto pra amachar pra vocês. E olha como ficou aí na massa. Agora vamos fechar aqui e daqui a pouco a gente volta. Vamos tirar o resultado final. Vamos ver aí. Tá pronto. Bora ver o resultado dos bolos. Olha aí, galera. Ficou bem da hora, hein? Agora eu vou tirar todos eles. Vou tirar daqui da máquina e daqui a pouco eu volto pra gente provar a segunda parte dos bolos. Vamos lá. E aqui estão os bolinhos. Agora vamos experimentar e escolher. Eu vou querer o vermelho. Escolhe um aí. Querer o... Esse aqui é roxo? Acho que lilás. Lilás. Muito bom. Muito bom. Prova o outro. Prova todos aqui. Esse aqui é o salmão, né? Não sei. Mas tá bom. Esse aqui é o caramelo. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.